Olá! Meninos e meninas do quinto ano de Feira de Santana, como é que vocês estão? Olha só, aprovando essa espera que estejam bem, que estejam aí preparados para mais uma videoaula. Se tiver um lugar aí barulhento, um lugar que não esteja deixando você à vontade, né? Com sua atenção voltada para essa videoaula, vai para um lugar silencioso, pega o material, pega o lápis, a borracha, pega o caderno e aí prepara o corpo, não é? Para ouvir aí mais assuntos, mais orientações e explicações para que você consiga daí de casa continuar com as suas atividades. Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje? Olha só, turma! Nossa aula agora é de Ciências Humanas. E aí, nessa aula de Ciências Humanas, nós vamos estudar sobre votar é importante. Olha só que frase forte, né? Que frase que traz aí um pensamento, uma reflexão. Eu sei que aí vocês ainda não votam, né? Não tem aí idade para votar, mas já tem idade para refletir e pensar sobre a importância dessa ação, porque a gente já viu aí quando estudamos, né? Sobre os poderes, sobre como o poder administrativo do nosso país, do nosso estado e também da nossa cidade está organizado. E a gente já viu como o voto, como a ação do votar, do escolher os nossos representantes políticos, é uma ação importante, porque são eles aí que vão agir em prol de melhorar as condições de vida das pessoas. Então, o voto é algo muito importante para todas as pessoas, para você como estudante, como cidadão e também para as pessoas que estão aí à sua volta. Apesar de você não votar, mas você pode já ir pensando e quando chegar aí o tempo em que você vai votar, você já ter aí um pensamento, uma reflexão sobre a importância dessa ação e poder votar de forma consciente. Vamos lá conhecer mais um pouquinho sobre esse assunto tão importante? Para começar, a Atra colocou a imagem aí da urna eletrônica. Que é o sistema de votação que a gente tem usado nos últimos anos. Nem sempre foi desse jeito, a votação, as eleições aqui em nosso país e ainda em outros lugares. Aconteciam por meio de cédulas, utilizando o papel onde as pessoas assinalavam, escreviam o nome do candidato escolhido dentro do processo. Mas hoje a gente já utiliza aí a urna eletrônica. Que é uma forma de trazer a tecnologia e também uma forma de fazer com que as eleições tenham aí resultados mais garantidos, livres de roubos, de fraudes e de enganação. É interessante também observar que a urna eletrônica, ela traz mais rapidez na apuração dos votos. Então, rapidinho aí os resultados saem. Enquanto alguns países passam às vezes dias, não é? Para conseguir apurar a quantidade de votos. Em nosso país a gente já sabe no mesmo dia da eleição, quais são os candidatos que foram escolhidos naquela eleição. Seja para presidente, seja para governador, para prefeito. E também os outros representantes aí administrativos do nosso país. E a Pró trouxe então algumas perguntas para a gente pensar e refletir sobre a ação do voto. Por que a gente deve votar? Olha só, por que devemos votar? Vão pensando aí no decorrer da aula, a gente vai elaborando as respostas para essas perguntas, tá certo? Então, vamos lá. Olha só, mais outra reflexão. O que é uma eleição? E aí, já pararam para pensar nisso? Olha, a Pró colocou outro questionamento. Quem são os representantes do povo eleitos pelo voto? A gente já estudou um pouquinho sobre esses representantes, não é? Mas é muito bom a gente pensar e refletir aí qual a função, qual o papel, e se eles realmente estão desempenhando, né? Essas funções pelas quais eles estão ali eleitos e é obrigação deles fazerem, né? Quais são o que eles devem fazer por nós? O que os representantes precisam exercer e cumprir em seu papel aí por todas as pessoas? E aí, o que é que você pensa sobre o voto obrigatório? A gente já viu aí em algumas situações, né? A Pró já relatou quando falou das eleições e também da divisão administrativa do poder em nosso país, que o voto é obrigatório em determinada faixa etária, né? Para determinada idade. E o que é que você pensa sobre isso? A Pró vai deixar esses questionamentos aí, essas perguntas, E aí, no decorrer da aula, a gente vai pensando aí nas possíveis respostas, tá certo? Então, vamos pensar. E aí, quando a gente começa a estudar sobre voto, sobre eleição, sobre a importância que essa ação tem, no exercício da cidadania, como um processo democrático, e também na importância que o voto tem para decidir os destinos, né? Em relação ao que a gente precisa, seja na saúde, na educação, e também todos os outros serviços públicos que o cidadão necessita. A gente precisa entender alguns termos, né? Alguns conceitos ligados aí a essa ação de escolher os nossos governantes. E há para trás, aí, mais uma vez, o conceito de democracia. O que que essa palavra quer dizer? Por que que ela está, assim, tão relacionada à ação do votar? Qual a relação da democracia aí com o voto? Olha só, lá no dicionário, se a gente for procurar o significado da palavra democracia, a gente vai encontrar o seguinte conceito. Sistema político em que a autoridade emana do conjunto dos cidadãos, baseando-se nos princípios de igualdade e liberdade. Diz-se da nação cujo sistema de governo é democrático. Então, a gente já observa aí, dentro do conceito trazido para a palavra democracia, que ela está ligada aí a um sistema político, onde os cidadãos aí baseiam-se no processo de igualdade, de liberdade, e que tem aí um poder, né? De escolher e também de agir junto com aqueles que são escolhidos para ser os governantes, para serem as lideranças. E aí, se a gente for observar a origem da palavra democracia, lá de onde ela surgiu, quando ela foi criada, nós vamos perceber que democracia é uma palavra de origem grega e significa poder do povo. Como assim, Prô? Olha só. A palavra democracia, ela se origina de duas palavras gregas. Demos e Kratos. No caso da palavra demos, aí surge aí a parte demo, que significa povo. E no caso aí, Krasia vem de Kratos, que significa poder. Então, quando a gente observa a origem da palavra democracia, a gente já observa logo esse conceito. Democracia significa poder do povo. E aí, justamente isso. A democracia, ela está relacionada ao poder do povo. E está aí justamente relacionada ao voto. Porque quando a gente vota, a gente está escolhendo os nossos governantes e demonstrando aí o poder que é da população. Se determinado governante está lá, seja ele na parte administrativa executiva ou legislativa, ele está lá diante da escolha que as pessoas fizeram, né? Que os eleitores fizeram. E isso demonstra o poder que o povo tem de escolher aquele que vai liderar, que vai tomar conta ali, administrar todas as questões, as ações e também as necessidades que a população tem. E aí, o que é, então, democracia? Democracia é o exercício do poder político por parte do povo. Então, as escolhas políticas, pensando aí em política como o bem-estar, não é? As ações de bem-estar das pessoas, é algo, então, que é poder das pessoas. E esse poder é representado justamente através da escolha, o votar. Outra palavra que acompanha aí a democracia, desde a sua origem, é a palavra cidadania. Significa, em geral, a condição daquele que toma parte da cidade com seus direitos e obrigações previstos pela Constituição. Então, cidadania está justamente ligada ao exercício aí dos deveres, né? E também aí de você ter direitos e desses direitos serem respeitados. E aí, quem exerce a cidadania é chamado de cidadão. Então, todos nós, né? Somos cidadãos. Todos nós, adultos, crianças, adolescentes, idosos. E aí, os vários outros grupos de cidadãos que formam a sociedade têm direitos e têm deveres. Quando eu cumpro os meus deveres e quando eu tenho aí respeitados também os meus direitos, eu estou aí exercendo a minha cidadania. E a gente já viu aí que eu só posso aí cobrar que os meus direitos sejam respeitados e eu, pra eu exercer, não é, os meus deveres, eu preciso, antes de tudo, conhecê-los. Então, é muito importante ser cidadão, exercer a cidadania e é muito importante aí conhecer os meus direitos e conhecer também os meus deveres. A gente não tem que imaginar aí só os nossos direitos, encher dos nossos direitos e exigir que eles sejam aí respeitados, completados. A gente precisa também lembrar que nós temos aí obrigações que a gente precisa cumprir. Obrigações simples do dia a dia e obrigações também, não é? Que tomam aí uma proporção maior, que não envolve só a nossa vida particular, que envolve a vida do outro. E o voto aí está justamente relacionado a essa questão. Quando eu escolho aí um representante político através do voto, eu estou ali criando situações que vão determinar a vida, não só a minha vida, mas a vida também de outras pessoas, porque eu não vivo isolado no mundo, né? Eu vivo dentro de um contexto social. E que o representante político, seja da cidade, seja do Estado ou do Brasil, vai tomar decisões que estarão aí envolvendo todas as pessoas, não só a mim. Então, é preciso pensar bastante aí nessa situação e dar importância, porque realmente é uma situação que envolve aí muitas pessoas, né? Eu penso em mim e eu preciso também pensar no bem-estar do próximo. Os direitos políticos dos cidadãos brasileiros são assegurados pela Constituição Federal. Nesse documento são explicadas as formas como os cidadãos brasileiros podem manifestar a soberania popular. Então, a gente já viu que a Constituição Federal é o documento que rege, que organiza todas as leis, emendas que existem aí, não é? No nosso país. Então, todos os nossos direitos e os nossos deveres estão ali organizados na nossa Constituição Federal. A gente já vem estudando aí no decorrer das videoaulas que essa Constituição Federal, ela foi sendo aí mudada, transformada e o Brasil passou aí já por várias Constituições Federais. A Constituição Federal, né? A última Constituição Federal aprovada em nosso país, foi aprovada aí há alguns anos atrás e estão aí regindo todas as leis e emendas. Está do mesmo jeito? Não, já houveram aí alterações, né? Adaptações, porque o tempo vai mudando, as necessidades da população também mudam. E aí algumas leis precisam sofrer alterações para que a qualidade de vida, o bem-estar da população seja aí colocado em primeiro lugar. Mas aí é muito importante a gente ter conhecimento daquilo que está na Constituição, porque é a Constituição que vai direcionar os nossos deveres, os nossos direitos e vai nos ajudar, nos orientar a exercer a nossa cidadania. Em relação ao voto e em relação também às outras ações que a gente precisa desempenhar como cidadão. E a Pró colocou a pergunta, por que votar é importante? O voto ou sufrágio, como é também conhecido, é um dos principais instrumentos utilizados para eleições de representantes políticos ou para tomar decisões políticas em espaços em que há consulta popular para isso, como nos casos de referendos ou plebiscitos. E aí é importante a gente lembrar essa palavrinha aí, sufrágio. A gente pouco escuta, não é? Parece aí algo assim desconhecido. Sufrágio significa processo de escolha por votação. Então, sufrágio tem o mesmo significado de eleição. Podem aparecer aí também, né? Quando a gente estuda sobre eleição, sobre a importância do voto. Sufrágio universal. E aí, se sufrágio é eleição, a gente tem que se atentar aí ao significado da palavra universal. Quando a gente pensa aí em sufrágio universal, a gente tem que lembrar que refere-se ao direito de voto e à participação política conferido a todos os membros de uma sociedade. Então, é a eleição, né? Como um direito ou um dever, mas como algo que todas as pessoas precisam participar. E quando a gente fala em eleição, em voto, em sufrágio, a gente precisa lembrar que os votos, né? As eleições, elas não precisam estar direcionadas apenas às escolhas dos representantes políticos, né? Existem outras situações que o voto também é utilizado, que as eleições são utilizadas. Sejam para decisões que envolvem todo o país, como no caso aí de referendos, de plebiscitos. Quando, de repente, o governante precisa tomar uma decisão, ele pode aí fazer uma consulta, né? Para que as pessoas opinem, para que as pessoas escolham o que será decidido. Mas o voto também acontece aí em pequenas situações, seja lá para votar no condomínio, seja para votar numa associação de moradores, numa associação pequena da sua comunidade, né? De produtores rurais. Então, até para escolher o líder da sala, o voto acontece aí para escolher o diretor, a vice-diretora da escola. Então, a gente observa as eleições como algo que pode acontecer em grandes extensões, né? Representando aí uma extensão maior, né? Direitos e deveres aí que terão que ser cumpridos e exercidos num país, num estado, numa cidade. Mas também as eleições sendo utilizadas para fazer escolhas dentro da nossa própria casa, dentro da nossa sala de aula ou dentro aí das comunidades onde a gente está inserido. Então, o voto é algo presente e pode estar aí existindo em muitas situações diferentes. E não deixa ele ser importante, independente aí dos locais onde as eleições estejam acontecendo. No Brasil, são eleitos através do voto diversos representantes políticos da população, como vereadores, prefeitos, deputados estaduais e federais, além dos de governadores e também do presidente da república, né? Presidentes da república. A gente já viu aí que esses governantes, esses representantes políticos, eles compõem aí os poderes executivo e também o poder legislativo do nosso país. Tanto na instância nacional, quando a gente fala aí Brasil, e aí vem aí os deputados federais, os senadores e o presidente, quando também na escala estadual, com os governadores e deputados estaduais, e também na escala municipal, com os vereadores e prefeitos. Então, a gente observa aí que o voto, né? Que as eleições elegem também esses representantes políticos da população. E aí, desde a Constituição de 1988, que o sufragio universal foi instituído para a escolha dos ocupantes desses cargos acima mencionados. Então, a partir aí da Constituição, que é a última Constituição estabelecida em nosso país, o direito de votar para todos, né? Foi estabelecido para que esses representantes políticos, eles pudessem aí ser eleitos pela escolha, pela decisão das pessoas. Porém, na história do voto do Brasil, nem sempre foi assim. Por que a PRO colocou esse pensamento, né? Essa reflexão? Porque a gente passa agora pelo sufragio universal, ou seja, o voto como algo pertencente aí a todos os cidadãos. Mas a gente observa aí que no decorrer da nossa história, o voto, ele não era universal, ele não era algo que todas as pessoas poderiam exercer, todos os cidadãos, né? Quando considerado aptos, dependendo da idade, existem ainda os critérios, mas está aberto aí a todas as pessoas que estão encaixadas nesses critérios da idade. Mas antes, né? Do decorrer da história, o voto era limitado a certos grupos de pessoas. Então, tinham muitas pessoas com poder de voto, mas que não tinham o direito de escolha, o direito de participar desse processo. As votações que existiam durante a colônia e durante o Império Brasileiro estavam restritas a homens que detinham certo nível de renda. Isso aí, então, no período ainda monárquico. Ah, PRO, mas a gente estudou aí que na monarquia não tinha eleição, tinha, né? Não tinha o rei. O rei era o poder soberano, passado de pai para filho, independente de eleição. Não tinha eleição. Mas tinham aí algumas decisões para os governadores ou para outros representantes que ajudariam ali o rei, né? A tomar conta de toda essa extensão territorial, de todas as divisões políticas que existiam aí no país. E aí, nem todas as pessoas eram consideradas aptas a terem esse direito de votar e de escolher. Nesse período aí, né? Existia, a decisão era tomada aí apenas por aqueles que possuíam aí uma renda maior. Com o advento da República, a gente já estudou sobre isso, né? Depois da Proclamação da República, onde o Exército Brasileiro tomou o poder do rei, né? E passou a existir, então, presidentes em nosso país, o voto foi estendido aos demais homens, mas não às mulheres. Então, assim, passou a votar todos os homens, independente da renda que tivessem, né? Independente de serem ricos ou pobres, mas as mulheres ainda não tinham o poder de voto, né? Ainda não podiam exercer e participar desse processo democrático. Estas somente puderam participar das eleições no Brasil a partir de 1932, com a reforma do Código Eleitoral. Nessa época aí, também é interessante a gente colocar a informação de que os votos ainda não eram secretos. E só a partir dessa reforma, também, do Código Eleitoral em 1932, é que os votos passaram a ser secretos, né? Os votos aconteciam aí de forma que outras pessoas poderiam ver as escolhas realizadas. Então, se colocou, se incluiu a mulher como alguém que também poderia votar. E o voto também passou a ser secreto, diminuindo aí a pressão que algumas pessoas poderiam ter na hora de votar. Imagina aí se a pessoa devesse o favor ou se, de repente, intimidasse, né? Se intimidasse em votar contra determinada pessoa. Ela não poderia fazer isso porque todo mundo saberia em quem ela votou. Hoje o voto é secreto, né? Você vota e ninguém sabe em quem você votou para garantir ali a sua segurança na escolha que você fez. Independente aí das situações que estejam atrás disso, né? Por trás disso. Então, você tem o direito de votar e ninguém precisa saber em quem você escolheu, quem foi que você votou. Mas isso nem sempre foi assim. E aí a gente observa como a história vai mudando várias coisas, né? Muda os costumes, muda as construções, muda também as leis, né? E aí os direitos e os deveres em relação a várias situações vão mudando também. A existência dos períodos ditatoriais, como entre 1937 e 1945 e entre 1964 e 1985, diminuiu muito a abrangência da participação política dos cidadãos na escolha de seus representantes políticos. Esses aí foram períodos, né? Em que os brasileiros perderam alguns direitos em relação ao exercício aí da democracia e que através das lutas foram reconquistando a sua participação. O direito de poder participar das escolhas aí realizadas em relação aos representantes políticos do nosso país. A restrição histórica à participação de boa parte da população na escolha de seus representantes através do voto fez com que o sufrágio universal estabelecido na Constituição de 1988 ganhasse uma enorme importância. E aí a gente observa o voto no Brasil, como é que ele aconteceu. Em 1532, nós temos a primeira eleição para a escolha do Conselho da Vila. Em 1824, voto obrigatório para homens maiores de 25 anos, alfabetizados e ricos. Em 1932, as mulheres ganham o direito de votar. Em 1983, início do movimento Diretajá, que pedia o voto direto para governador e presidente. E em 1988, com a Constituição Cidadã, o voto é obrigatório para homens e mulheres e facultativo para pessoas de 16 e 17 anos e maiores de 70 anos e também analfabetos. E aí existem tipos de votos. Votos válidos, votos brancos e votos nulos. Os votos válidos são os votos que têm validade, ou seja, o eleitor votou corretamente e seu candidato não tem restrição na justiça eleitoral. São esses votos que definem a eleição. Além dos votos válidos, nós temos aí os votos brancos. Existem até a teca branca lá na urna eletrônica. Os votos brancos é quando o eleitor decide não votar em ninguém. Esses votos, eles não são considerados na contagem total. E os votos nulos, quando o eleitor vota em candidato com problema na justiça eleitoral ou ainda vota em número de partido ou candidato inexistente. Esses votos aí não entram na contagem total. E a Pró trouxe essa imagem aqui para lembrar um pouquinho sobre o voto consciente. O que é votar consciente? A gente precisa refletir. A Pró já iniciou falando aí com vocês de que vocês ainda não são eleitorais dentro da legislação, dentro das leis, ainda não estão aptos para votar. Podem fazer aí o título de eleitor a partir dos 16 anos, sendo algo obrigatório só a partir dos 18. Mas a gente precisa já ir criando, já ir exercitando a importância da cidadania, a importância da democracia, a importância do voto. E votar consciente é saber de tudo isso. Saber que as nossas escolhas vão influenciar na nossa vida e vão influenciar também na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando eu escolho aí o candidato em quem eu vou votar, eu preciso pensar em todas essas questões. Pensar que esse candidato eleito, ele vai precisar cumprir com todos os seus deveres em prol de toda a população. E aí a Pró traz justamente os mesmos questionamentos que a Pró fez lá no início da aula. Para que a gente já partia aí das informações, das orientações que a Pró foi passando durante o conteúdo. A gente já tenha e já pense aí em respostas para essas perguntas. Então, voltando ao pensamento, ó, por que devemos votar? O que é uma eleição? Quem são os representantes do povo eleitos pelo voto? O que você acha sobre o voto obrigatório? Então, a Pró acredita que você já tem aí respostas, né, para essas perguntas. E agora é com você, tá certo? Continue agora aí com a sua atividade e a gente se encontra, ó, turma. Tchau, tchau. Tchau, tchau.